Um importante diretor foi visto fazendo sexo com um subordinado em um camarim do SBT. O caso está investigado pela emissora. Olá, você está nos Celebridades em Destaque. Não deixe de nos dar o seu like, ele é muito importante para nós. Se você gosta dos nossos vídeos, inscreva-se neste canal, para manter-se sempre bem informado sobre o que vem acontecendo no mundo das celebridades. Podemos começar? Entenda a confusão. A bruxa anda solta nos camarins do SBT. Após a treta de Dudu Camargo, que supostamente defecou em um dos camarins. E foi demitido por isso. Agora, um importante diretor da emissora, teria sido flagrado por uma funcionária, fazendo sexo em um dos camarins do canal de Silvio Santos. De acordo com o site Metrópolis, a emissora, diz, estar investigando o caso. Segundo os noticiários, o diretor teria sido visto fazendo sexo com um subordinado em horário de expediente. O nome do executivo não foi divulgado pelos sites. Circula rumores, de haver um vídeo revelando este fato, e o tal vídeo, teria viralizado entre os colaboradores do SBT, e que já haveria profissionais de vários setores dessa empresa, compartilhando o conteúdo. Dizem também, que não é a primeira vez, que esse mesmo diretor, é visto em situação parecida. No ano passado, durante a festa de fim de ano, no canal, o SBT, decidiu relevar uma ocasião semelhante com o mesmo homem, que foi visto transando com um funcionário mais jovem. O que diz o SBT? Em nota divulgada à imprensa, o SBT afirmou que, abre aspas, seu departamento de compliance já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio, ocorrido em um dos camarins da emissora. Contudo, não pode divulgar publicamente detalhes de nenhuma investigação, uma vez que tem um compromisso de confidencialidade do processo, para preservar os seus colaboradores. Quem é o diretor? Apesar de não ter seu nome revelado, o TV Pop, deu outros detalhes sobre o diretor. Ele está há mais de 20 anos no canal. É responsável por conteúdos para o público infanto-juvenil, e trabalha diretamente com uma das filhas de Silvio Santos. Ele ainda está envolvido em um documentário sobre a vida do dono do baú, mas o caso não para por aí. O programa Mulheres, da TV Gazeta, revelou quem seria a dona do tal camarim. Trata-se do camarim de ninguém menos que Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, e substituta do pai no comando do programa Silvio Santos. A informação não foi confirmada pelo SBT. Fique por dentro. Para ficar por dentro de tudo sobre o universo dos famosos, e do entretenimento, siga o nosso canal do WhatsApp, o link você encontra na área de descrição deste vídeo. E nós vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Fui.